Música Mas então aparece alguma polícia de frente que é privada? Não, a polícia não quer frente, eles são clientes de isso Seria o... como é que chama? A Secretaria da Fazenda Só isso, não é nada Entendi Então não é o caso de ter alguma coisa em contrário E se for para fazer alguma coisa a esse respeito O Brasil inteiro está vendendo esse tipo de material Se o Brasil inteiro está vendendo esse tipo de material A primeira coisa que o Lula teria que fazer Seria cortar relações com a Índia, com a Coreia, com o Japão E por aí afora Certo Outra coisa, teria que expulsar do país Empresas que fazem Que faziam antigamente a gravação de LPs Que hoje são essas gravadoras Que fazem as gravações com artistas E são distribuidoras de filmes Então por exemplo, um filme do Harry Potter As lojas americanas estavam anunciando na semana passada Que tinha o último, o Enigma Por R$ 49,90 Você tem dinheiro para comprar? Não Não Então tá Eu te vendo ele por R$ 5,00 A durabilidade é exatamente igual O filme, a qualidade do filme é exatamente igual Estraga Não estraga Não estraga É a mesma coisa O cidadão tem seu livre aberto de viver De uma forma de proteger Como cidadão Como cidadão assim Diga que tá trabalhando Não importa o que você faz Ou o que você deve fazer Mas você tá mostrando pra sociedade Você é um cidadão digno Desde quando você não dá trabalho à sociedade Você representa o quê? Como se você tá na rua Mas você é um cidadão como qualquer outro Então quer dizer? Não existe discriminação Nesse caso aí da pinta pirata Eu não sou contra Eu sou a favor Porque eu acho que todo mundo tem direito de ganhar seu dinheiro Defender seu ponto de cada dia Isso aí é um direito de cada um É um direito que eles estão trabalhando Não importa se ele falar assim Ah, mas não é registrado, não Quem mais rouba são aqueles que tem colares Esses colarinhos Eles é que mais rouba da gente Uma caixa de imposto que você compra Você tá pagando imposto Então a gente não pode discriminar Eu sou a favor da pirataria Eu não sou contra nada E se depender de mim Ela vai continuar pro resto da vida Cada um pensa o que quiser Não é um roubo, então Pra mim não é roubo Não existe roubo É uma forma de você De forma de vida É uma forma de você lutar Pra sua sobrevivência Certo? E cada um tem que lutar Pela sua sobrevivência De uma forma de coisa Você não rouba Isso aí você não tá roubando Você tá bebendo É pra tornar acessível, então, né? É, muito mais Não é aquele original Mas faz parte do viveu É, muito mais 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 É, muito mais